BATMAN E DETECTIVE COMICS 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 BATMAN FICANDO PUTO DA VIDA BATMAN E DETECTIVE COMICS 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 estão indo para São Petersburgo para orar, falar com Deus. E aí eles caem no buraco e o tempo passa, eles não conseguem sair de lá e aí eles têm ideias mirabolantes para como sobreviver no buraco. Eu acho que eu não vou contar mais do que isso. Leiam por conta própria e se assustem por conta própria com o que essa fábula faz, ainda mais vendo que a fábula está sendo contada para o jovem Bruce Wayne quando ele está na infância. Bem, a segunda história, a arte é do Mike Janin e vai colocar o pinguim. Ela tem uma estrutura, na verdade, bastante semelhante com a história do KGBesta. O pinguim passa pelo Arkham, aqui a gente descobre que ele tem que fazer alguma coisa, alguma missão, tem que responder ao Bane, que é o dono de Arkham, está dominando o Arkham. E assim que ele sai do sanatório, uma das... a missão que ele tem que fazer é matar o nosso querido mordomo Alfred. Alfred. A primeira edição dessa história em três partes é com o Alfred prestes a levar um tiro na cabeça e morrer, assim como o Asda Noturna também levou um tiro. Mas a gente sabe que o Asda Noturna não vai morrer, embora o tiro e as consequências desse tiro estão pesando para o Batman. O que me faz pensar é como que está sendo resolvido a cronologia, essa cronologia das mensais do Batman com a própria cronologia das mensais do Asda Noturna. Eu não sei, tenho que esperar o próximo encadernado ser lançado aqui no Brasil para ver se é simplesmente ignorado ou se tem alguma consequência. A gente vai ver o Dick Grayson de cama nos próximos seis edições. Mas enfim, nessa tentativa de assassinato do Alfred, que o pinguim está fazendo, amando do Bane, ele chama o Batman para conversar e os dois têm uma conversa, o que vai dar na próxima edição, na edição número 31, que é de outubro, que ainda não foi lançada, pelo menos enquanto eu faço esse vídeo. Ainda não foi lançada aqui no Brasil. A história vai se desenvolver para mostrar um Bane bastante articulado, ele está por trás das câmeras, causando vários problemas para o Batman, até quebrar o Batman mais uma vez, pelo menos é isso que parece que vai levar à história. Na Detective Comics a gente tem um arco só. Como eu disse, o Batman está tentando se fazer, tentando espairecer, tentando resolver um crime simples, um assassinato. Aqui a arte, o roteiro é do James Robinson, com a arte do Stephen Segovia, pelo menos nas quatro primeiras edições, as duas últimas é do Carmine e de Dian Domenico. Mas a arte do Segovia, ela também é muito bonita. Eu acho que ela não é tanto quanto a do artista anterior, aqui do Tony Daniel, mas ele tem quadros muito legais. Olha só, são vários quadros de página dupla, onde mostra paisagens com o Batman. São quadros mesmo que pode imprimir e imprimir. É claro, isso já é impresso, mas pendurar na parede. Mas então o Batman vai tentar desvendar o assassinato de uma pessoa na rua, provavelmente um roubo seguido de morte, mas claro que nada pode ser tão simples assim. Assim que ele chega na casa do assassinado, ele descobre uma sala secreta. Antes de investigar essa sala secreta, dois vagalumes, dois vilões vestindo a roupa do vagalume, atacam o Batman. Tudo pega fogo, obviamente, o prédio inteiro vem abaixo. E aí a história, ela acaba indo para um lado onde o Batman precisa se aliar ao Duas Caras. O Duas Caras contratou os dois vagalumes, mas é o Duas Caras investigando o cara que jogou ácido no rosto dele há muitos anos atrás. E esse cara que jogou ácido no rosto dele, na verdade, é um tipo de vilão obscuro, um tipo de espião que está envolvido com, ou pelo menos, ele está desempenhando missões para o grupo terrorista Cobra, que está em ascensão novamente. Basicamente, essa é a história. É uma história legal, com idas e vindas. A gente vai descobrindo novas e novas camadas. O próprio Duas Caras, ele tem duas identidades aqui. Existe um embate do Duas Caras com Harba e Dente. E o aparecimento do Gordon também é bem interessante. O Gordon, ele tem uma presença bem importante nessa história. Legal, Detective Comics ainda está bem interessante. O único, a única coisa é que aqui a gente tem as edições 988 até a edição número 993, se não me engano. 993 e foi a última, a revista foi cancelada aqui no Brasil. Essa edição número 30 é a última edição publicada no Brasil. Detective Comics agora vai continuar encadernado. A gente deve ter mais, talvez, dois encadernados nesse ano. Um com as edições 994 a 999 e um com a edição número 1000, comemorativa, que atingiu mil números, esse título. Um dos primeiros títulos da DC Comics e que deu nome à própria editora mais para frente, depois que ela mudou de nome. E é isso. Esse é Batman e Detective Comics. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo e assinem o canal. Comentem aqui. Vocês estão lendo as duas edições? Estão gostando do desenvolvimento de Batman, de Detective Comics, que está acontecendo nos dois títulos? Falem comigo. Comentem aqui embaixo, a gente com vários comentários. Curtam o vídeo e assinem o canal. Assinem o Chapéu do Presto no Facebook. Me sigam no Instagram. E se quiserem ajudar o canal, tem um link da Amazon para fazer qualquer outra compra que não seja a mensal do Batman, porque a mensal do Batman não vende lá. Mas é isso. Até mais. E bons quadrinhos.